Są o pique á Esse é mais um do Renan Entrando no pique e faz o movimento Essa irá bater no PIC bentando, bentando BATENDO, 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 BUNDA DESCENDO Falei que essa bunda vai te abundinha na nuca Falei que essa bunda vai te abundinha na nuca Falei que essa bunda vai te abundinha na nuca BATENDO, 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 BUNDA DESCENDO BATENDO, BATENDO, BATENDO BATENDO, BATENDO, BUNDA DESCENDO BATENDO, BATENDO, BUNDA DESCENDO BATENDO, 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 BATENDO ALPICA BATENDO, BATENDO, BATENDO BATENDO, 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 BATENDO